Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, sua aprovação garantida no TRF4. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Energia lá em cima, que eu tenho certeza que hoje será o melhor aulão das nossas vidas. Antes de começarmos a trocar uma ideia, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar o vídeo, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E antes de começarmos a quebrar as questões, vamos ao nosso combustível. É isso aí. A nossa prova real de que o método MPP, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, está aqui, pessoal. Olha que depoimento bacana da Renata. Vamos lá. Rapidex. MPP. Só tenho a agradecer. Fiz o curso de vocês e fui muito bem na prova de agente educador. Presta atenção. De dez questões, eu acertei oito e fiquei em segundo lugar. Olha aí que lindo. Consegui minha vaga e agora vou buscar passar em outros concursos. Obrigada, abraço e para cima deles. Renata Loureiro. Renata, muito obrigada a você. Que lindo. Segundo lugar, pessoal. Não é para qualquer um. E essa provinha de agente educador, a prova de matemática, ela veio num nível sinistro, pessoal. Provinha carniceira. Realmente, essa prova derrubou vários candidatos. Foi uma prova atípica. Até pelo salário, enfim, pelo cargo. Cara, a banquinha foi realmente covarde. Uma prova complicada. Eu fiz o gabarito dessa prova. Quem quiser dar uma olhadinha, está aí no canal. Só você colocar lá, ó, prova de matemática de agente educador. Já vai aparecer a nossa em primeiro lugar. Que provinha sinistra. Mas, vamos lá, simbora e vamos juntos para a nossa aulinha de TRF4. Agora é de verdade, pessoal. Vou fazer aqui a transição. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos dar início à nossa aulinha. Beleza? Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Está aqui a minha, ó. Arroba Marcão MPP. Tá? Galera que quer mexer, eu fico mais no Instagram. Tá? Vai lá no meu Instagram. É muito fácil. É só você colocar arroba Marcão MPP. E agora, pessoal. Bola rolando. No Maracanã. Tá aí uma questãozinha de sequências numéricas. Que sempre cai nos tribunais que tem a FCC como banca. Sempre cai uma de conjuntos numéricos. Então, pessoal. Vamos lá. Primeira questãozinha. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. E simbora. Caneta e papel na mão. E claro, né, pessoal. Baixem aí o material da aula. Vamos lá. Na sequência. Na sequência. A diferença entre o sexto e o quarto termo é nessa ordem igual. Vamos lá, pessoal. Aí é tentativa. Você vai olhar o número e vai ver o que está acontecendo. Você vai começar a fazer ali tentativas. E ver o que está acontecendo para ele passar de um número para o outro. A primeira perguntinha é... O que esse cara fez para passar do 4 para o 11? Para o 11. Pô, Marcão. Ele multiplicou por 3 e diminuiu 1. Opa! Encontrei já alguma coisa. Só alegria. Multiplicou por 3 e diminuiu 1. Isso daí vai dar 11. São operações básicas. Você vai testando ali. Vamos lá. 4 vezes 3. 12. 12 menos 1, 11. Beleza. Agora, como é que ele passou do 11 para o 32? Aí eu vou aplicar a mesma regrinha. Eu vou multiplicar por 3 e vou diminuir de 1. para ver se realmente é essa a lei de formação. Esse é o padrão da minha sequência. Eu estou testando. Vamos lá. Vamos ver. 11 vezes 3. Menos 1. Quanto é que dá 11 vezes 3? 11 vezes 3, 33. Menos 1, 32. Opa! Tudo lindo. Eu vou colocar aqui. Tudo lindo. Por quê? Para validar o padrão, o que serviu para 1 tem que servir o quê? Para todos. Então, pessoal, agora é só brincar. Como é que ele passou do 32 para o 95? Qual é o padrão? Multiplica por 3. É isso? Ele pegou o 32. Multiplicou por 3. E diminuiu 1. 32 vezes 3 vai dar 96. Menos 1, 95. Agora, é só seguir a lógica. Vamos lá. Qual seria o próximo termo da minha sequência, pessoal? Vou colocar aqui, do lado. 4, 11, 32, 95. Quem seria o quinto termo da minha sequência? Pô, Marcão, é só multiplicar por 3 e diminuir 1. E aí? Quanto é que dá essa continha aí, pessoal? Vamos lá. Eu quero que você faça essa continha sem calculadora. Vamos lá. Vou até voltar aqui na telinha. Vamos lá, pessoal. Multiplica por 3 e diminui 1. Não é isso? Então, vamos lá. Como é que ficaria aí? Multiplicando por 3. 95. Deixa eu anotar aqui. 95 vezes 3 vai dar 285. Menos 1 vai dar 284. Aí, vamos lá, pessoal. Simbora. Esse aqui seria... Deixa eu anotar aqui. Seria o quinto termo. 284. Então, quem seria o sexto termo? Seria 284 vezes 3, menos 1. Quanto é que dá 284 vezes 3? Vamos lá. 852 menos 1 vai dar 851. Deixa eu sair agora aqui da telinha para não atrapalhar a continha. Vamos lá. Vou fazer aqui a transição para ficar a tela toda. Agora, ficou fácil. Vamos lá. Ele está querendo a diferença entre o sexto. O sexto seria o último. E o quarto. Aí, pessoal. Tudo lindo. Vai ficar 851 menos 95. Pedir o emprestado. 11 menos 5. 11 menos 5. Vai dar 6. Não é isso? 11 menos 5, 6. Pedir o emprestado aqui. 7. E aqui, 14. 14 menos 9, 5. 756. Gabarito. Letra C. De churrasco da aprovação. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa aulinha de raciocínio lógico para o concurso do TRF4. Baixe o material da aula, pessoal. Eu sempre vou alertar aqui porque baixando o material da aula, você automaticamente entra para a nossa lista VIP MPP. E vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quartas. Lindo. Agora, pessoal. Simbora. Vamos lá. Está aqui. As amigas. Antônia. Beatriz, Carla, Daniela e Elisa têm idades diferentes. Sabe-se que Daniela não é a mais velha, mas é mais velha do que a Elisa. Não há amigas com idades intermediárias entre Beatriz e Elisa. Carla. Não é a mais velha e nem a mais nova. Beleza. Há exatamente duas amigas com idades entre Elisa e Daniela. É correto afirmar. Então, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar um esqueminha. Vou começar a brincadeira com essa informação aqui. Com essa última informação. Inimigo agindo aqui na nossa aula. Para cima deles. Está amarrado. Vou começar aqui. Com essa informação. Há exatamente duas amigas entre Elisa e Daniela. Então, a brincadeira começa aqui. A questão fica fácil. Ó. Tem a Elisa. E entre Elisa e Daniela existem duas amigas. Tá? Eu estou colocando aqui, pessoal. Na ordem crescente das idades. Eu estou indo da idade menor para a idade maior. Por isso que a Elisa está atrás da Daniela. Olha aqui a primeira informação. Daniela não é a mais velha. Mais, ó. Mais. É mais velha do que Elisa. Por isso que ela está na frente. Aí, pessoal. A questão está praticamente morta. Por quê? Só que eu já tenho quatro pessoas. Nesse contexto aqui, ó. Eu tenho quatro pessoas. Está faltando uma. Por quê? Foram cinco amigas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A pergunta é. Essa quinta pessoa. Ela vai estar lá no final? Ou ela vai estar lá na frente? Pessoal. Com certeza ela vai estar aqui na frente. Ela vai ser a primeira. Por quê? Ele fala que a Elisa não é a mais velha. Se eu coloco essa última pessoa no final. A Elisa seria a pessoa mais velha. E ia cair em contradição com o que o texto está falando. Então, pessoal. Isso já é um fato. A Elisa é a última pessoa. E a Daniela, ela é a segunda. Nessa hierarquia que nós criamos aqui. Agora, vamos lá, pessoal. Olha o que ele está falando nessa segunda informação. Não há amigas com idade intermediária entre as idades de Beatriz e Elisa. Se não há amigas com idades intermediárias, então elas estão coladas uma na outra. Então, a Beatriz, ela só pode estar aqui. Juntinho com a Elisa. Porque não há amigas com idades intermediárias entre elas. Aí, pessoal. Sobraram aqui duas posições. Que seria a primeira e a terceira. Mas olha aqui o que ele fala da Carla. Ó. Carla não é a mais velha e nem a mais nova. Pô. Com certeza ela não é a mais nova. Porque quem é a mais nova? É a Elisa. E ela não é a mais velha. Então, sobrou para ela a terceira posição. Que é essa daqui, ó. Então, a Carla, ela só pode estar entre a Beatriz e a Denise. Porque ela não é a mais velha. E, consequentemente, a mais velha seria quem? A Antônia. Tá? Eu estou indo aqui, pessoal. Da idade menor. Vou até colocar aqui, ó. Estou indo da idade menor para a idade maior. Esse é o sentido da minha seta. Do menor para o maior. Beleza? E esse tipo de questão, pessoal. Eu não aconselho vocês. A usarem a tabelinha. Eu não gosto de usar a tabelinha quando associa essa questão de idade. Quem é mais velha? Quem é mais nova? É só você criar uma linha do tempo. Tá? A questão fica mais fácil. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Vamos responder o item. Deixa eu passar para cá a nossa cronologia. Vou colocar aqui, ó. E, B, C, D, A. E, B, C, D, A. Certinho. Agora, é só a gente analisar, pessoal. Lembrando. Estou indo do menor para o maior. Agora, vamos lá. Analisando aqui a letra A. Não há amigas com idades entre Carla e Beatriz? Certo. Gabarito. Letra A. T, A. Aprovado. Olha aqui. Entre. Vou colocar aqui até de vermelho. Entre. Entre Carla e Beatriz? Realmente. Não há amigas. Então, o gabarito. Vou até colocar aqui de vermelho. É a letra A. Vamos analisar as outras? Com certeza você já está aí abrindo o berreiro. Vamos lá. Há exatamente uma amiga com idade entre as idades de Daniela e Carla? Não. Aqui, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Daniela e Carla. Não tem ninguém aqui, ó. Então, a letra A está fora. Perdão. A letra B. Deixa eu tirar aqui, ó. A letra B está fora. Carla é mais velha que Daniela? Não. Daniela é mais velha que Carla. Está aqui, ó. Só você olhar aqui na nossa cronologia. Antônia e Carla são ambas, ó. É aqui que está o erro. São ambas mais velhas do que Daniela e Elisa? Não. Não. A Carla... A Carla, ela não é mais velha que a Daniela. Olha lá a nossa cronologia. Então, a letra D, ela também está fora. Beatriz é a mais nova de todas? Não. A mais nova aqui seria quem? A Elisa. Beleza? Então, pessoal, fechamos aí essa questãozinha. Passamos para a próxima questão. São questões de provas atuais, pessoal, da FCC, tá? Essas questõezinhas aí são do DETRAN, no último concurso que teve aí, um concurso bem recente. Vamos lá. Em uma festa, se Carlos está acompanhado ou está feliz, então canta e dança. Se na última festa em que esteve não dançou, então, Carlos, necessariamente... Então, vamos lá, pessoal. Sempre que ele der no final uma condicional incompleta, tá? A gente só vai considerar uma parte dela. Por isso que você está errando. Eu só vou considerar isso daqui, ó. O que é verdade? É que ele não dançou. Então, a gente segue aquela lógica, né? Desses probleminhas. Isso aqui é uma questão de argumento. Então, toda questão de argumento... Qual é o bizu? A gente parte do princípio... Que todas as informações são o quê? Verdadeiras. Legal? Agora, a de cima... Eu já vou considerar a condicional, tá? Se Carlos está acompanhado ou está feliz... Então... Aqui é como se tivesse um então, ó. Então, canta e dança. Essa proposição, ela também é verdadeira, tá? Eu estou considerando ela aqui como um todo. Ela é verdadeira. Aí, vamos lá. Não dançou. Não dançou é verdadeiro. Tá aqui. Não dançou é verdadeiro. Ó. Não dançou é verdadeiro. Então, dança... Já vai ter que valor, pessoal? Falso. Então, ele dança... Já vai ter o valor... Já vou puxar até esse verdadeiro pra cá... Pra não confundir. Acho melhor colocá-lo aqui no final. Pra entender que é toda frase, tá? Então, toda essa frase, ela é verdadeira. Beleza? Eu só desloquei ali o verdadeiro pra não confundir. Então, vamos lá. Não dançou é verdadeiro. Dança... Vai ter o quê? Vai ser o quê? Falso. Não é isso? Só que aqui, pessoal, é o E. É o E que tá na parada. No E, ó... Deixa eu até colocar aqui uma barrinha. No E, se um for falso, já garante que o resultado da conjunção vai ser falso. Então, toda essa frase aqui, ela é falsa. Beleza? Ó. Canta e dança... Essa proposição toda, ela é o quê? Falsa. Ah, Marcão! E canta. É duvidoso. Eu não sei. Nada eu posso falar se ele canta ou não canta. Isso é duvidoso. Mas no E, se um for falso, tá aqui, ó... No E, se um for falso, já garante que o resultado vai ser falso. Beleza? E no C, então, pessoal, tem um macetezinho. Verdadeiro só vai pra frente e falso só vai pra trás. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser o quê, pessoal? Falso. Então, a primeira parte da minha condicional também é falsa. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou meio mandrake. Então, pessoal, falso só vai pra trás. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira também é falsa. Só que a primeira é uma disjunção, é o OU. O que diz a tabuada do OU? Tudo F dá F. Então, qual é o único caso que dá falso no OU? Quando tudo é falso. Então, Carlos está acompanhado. É falso. E Carlos está feliz. Também é falso. Fiz a análise do meu argumento. Agora, eu vou marcar a opção correta. Vamos lá. Analisando aqui a letra A. Carlos necessariamente não estava acompanhado? Aí eu vou olhar aqui. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Carlos está acompanhado. Isso é falso. Carlos não está acompanhado. Seria verdadeiro. O mais, ele tem valor de E. Beleza. Estava feliz? Estava feliz é falso. Então, pessoal, é tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é falso. Estamos analisando aqui a conjunção. Estamos analisando o E. Beleza? Estava acompanhado? Isso é falso. É só olhar lá no texto. Isso é falso. E não estava feliz? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B, ela está fora. Não estava acompanhado. Ó, já sabemos que isso daqui é verdadeiro. E também não estava feliz. Pô, não estava feliz também é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar o quê? Verdadeiro. Tudo V dá V. Então, pessoal, gabarito letra C de casa. Beleza? Show de bola. Vamos analisar a letra D e a letra E? Vamos lá. A letra D. Não cantou. Isso é duvidoso. É só você olhar lá o texto. Por quê? Cantar é uma dúvida. Se cantar é uma dúvida, a sua negação também será. Tá? Então, cantou e não cantou, nada podemos afirmar em relação a isso. Então, pessoal, a letra D e a letra E, elas são o quê? Duvidosas. Então, gabarito letra C de casa. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Passamos agora para a parte de matemática. Na nossa prova, sempre cai um pouquinho de lógica e um pouquinho de matemática. Vamos lá. Um automóvel faz metade do percurso de uma viagem a uma velocidade média de 80 km por hora. E a outra metade a 120 km por hora. A velocidade média desenvolvida pelo automóvel durante a totalidade do percurso da viagem em km por hora. E aí, pessoal, tem uma formulazinha. Média harmônica. Média harmônica. Tá? Média harmônica. Entre as velocidades. Existe essa formulazinha da média harmônica. Entre as velocidades que foram percorridas durante esse percurso. Mas aí, já estou levando muito para a física, né? De você decorar e tal. E lembrar dessa formulazinha. Que a velocidade média do percurso todo seria a média harmônica entre as velocidades. Pô, Marcão, está me xingando? Então, pessoal, não vou resolver dessa forma, tá? Eu vou fazer aqui a questão para você entender. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou estabelecer aqui um percurso. Tá? Aí, o que ele fala para a gente? Que a metade do percurso ele fez com a velocidade de 80 km por hora. E a outra metade ele fez com a velocidade de 120 km por hora. Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu vou considerar que o percurso todo... Opa! O inimigo agindo aqui na nossa aula. Eu vou considerar que o percurso todo tem... 480 km. Pô, Marcão, por que 480 km? Porque 480 km é um valor múltiplo de 80 e de 120. A jogada aqui seria você tirar o MMC entre essas velocidades. Se você tirar o MMC entre as velocidades, você vai achar 240. Só que 240 dividido por 2, daria 120 para cada lado. Beleza. 120 dividido por 120 vai dar um valor exato. Agora, 120 dividido por 80 já não daria um valor exato. Aí, cabeça de gelo. Engole o choro. E ache o próximo múltiplo. Para você achar o próximo múltiplo, é só você somar 240. Então, o próximo múltiplo seria quanto? 480. Aí, tudo lindo. Por quê? 480 dividido por 2 vai dar 240 km para cada lado. Aí, pessoal, a continha vai ficar redondinha. Só alegria. Olha que lindo. Vamos lá. Vou te passar o bisu aqui de um triângulozinho. Vou colocar ele até aqui. Depois eu vou dar uma olhada para ver se aparece aí para vocês. Se não cortou. Esse é o triângulo. Esse triângulo vai te dar as principais fórmulas da física. Pô, Marcão, melhor isso aí. Vou tentar. É o inimigo agindo aqui. Vou te dar o misu do triângulo. É o triângulo do bem. Esse triângulo vai te salvar em várias questões de física. Porque, através dele, eu tenho aí as principais fórmulas. D de distância. V de velocidade. Agora sim. E T de tempo. Aí, vamos lá, pessoal. Eu quero descobrir aqui o tempo que ele levou para fazer o primeiro percurso e o tempo que ele levou para fazer o segundo percurso. Então, para você descobrir a fórmula do tempo, basta você esconder. Se você esconder aqui o tempo... Escondi aqui o tempo. Quem é o tempo? Quem é o tempo? Aí você vai olhar lá o que sobrou. Pô, Marcão, pelo triângulo, para achar o tempo, é só pegar a distância e dividir pela velocidade. Exatamente isso. Então, eu vou chamar aqui de T1. É o tempo que ele levou para percorrer o primeiro percurso. Está aqui. Vai ser distância sobre velocidade. Vai ser 240 dividido por 80. Pô, pô. 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, ele gastou ali 3 horas para percorrer esse percurso, a primeira metade. Agora, qual é o tempo que ele levou para percorrer a segunda metade do percurso? Vai ser 240 dividido por quanto? Por 120, que é a velocidade. Deixa eu dar uma olhada se está cortando. Não, não está cortando, não. Dá para ver. Posso melhorar ali esse 120, né? Cabeça de gelo. Vamos lá. Vou tentar melhorar aqui, subir um pouquinho. Vamos lá. Então, T2 seria o tempo que ele leva para percorrer ali a segunda metade, né? Vai dar 240 dividido por 120, que vai dar 2. Aí, pessoal, qual é a jogada? Ele quer a velocidade média do percurso todo, não é isso? Então, a jogada é a seguinte. Para ele percorrer 480 km com uma velocidade que eu não sei, ele leva quanto tempo? Está aqui, 5 horas. Opa! Então, pessoal, vou até melhorar aqui essa pergunta que eu fiz aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Para não embolar o meio de campo. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Qual é a velocidade dele para percorrer 480 km? É isso que ele está perguntando. Qual seria a velocidade média dele para percorrer 480 km em 5 horas? Qual seria a velocidade média dele? Aí, vamos lá. Para achar a velocidade, está aqui. É só você lembrar do triângulo. Olha, eu quero agora a velocidade. Então, quem é a velocidade? É só você tapar. Quem é a velocidade? Pô, Marcão. Velocidade? Cadê a setinha? Opa, está aqui. Velocidade é a distância sobre o tempo. É só você olhar o que sobrou. Olha lá. Velocidade é a distância sobre o tempo. Então, a velocidade média do percurso todo vai ser 480. Vai ser igual a 480. Dividido por 5. Que vai dar 96 km por hora. Gabarito. Letra A. Então, pessoal, repetindo. O que ele está perguntando para a gente? Qual é a velocidade média do percurso todo em 5 horas? É isso que ele está perguntando para a gente. Pô, Marcão. A velocidade média seria de 96 km por hora. Legal? Então, pessoal. Passamos agora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Também caiu aí na provinha do DETRAN. Uma fábrica produz camisetas de duas cores. Brancas ou vermelhas. Se no último mês, 3 quintos do total de camisetas produzidas eram brancas. E as demais vermelhas. Ainda, 3 décimos do total de camisetas produzidas de cada cor. Isso é importantíssimo. Tinha uma estampa na frente. Então, o número de camisetas vermelhas com estampa atrás foi de... Pô, sabia que ia cair uma questãozinha de fração, né? Isso é tema certeiro da FCC. Vamos usar aqui a técnica da árvore. Beleza? Vamos lá. Camisas. Tem um total aqui que não sabemos. Qual é o total de camisas? Mas o que a gente sabe é o seguinte, que temos camisas brancas e camisas vermelhas. Camisas brancas, 3 quintos. Consequentemente, qual seria a fração da camisa vermelha? Coloca aí no bate-papo. Ele está falando que 3 quintos são brancas. Então, responda, por favor. Qual seria a fração das vermelhas? Seria 2 quintos. Se 3 quintos são brancas, 2 quintos são vermelhas. Aí, pessoal, está em dúvida? Para saber o que sobrou, é só você diminuir o de baixo pelo de cima. Pô, Marcão, me enrolo. Beleza. 3 quintos não são brancas? Então, qual é a quantidade de vermelhas? Só diminuir. 5 menos 3 vai dar quanto? 2. Então, 2 quintos seriam o quê? Vermelhas. Lindão. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Organização. Temos camisas com estampa na frente. E temos camisas com estampa atrás. Não é isso? Camisa com estampa na frente. E temos camisas com estampa atrás. Tanto na branca quanto na vermelha. Só que ele fala o seguinte. Que 216 camisas produzidas naquele mês eram brancas com estampa onde? Na frente. Então, aqui eu sei que temos ali 216 camisas brancas com estampa na frente. Só que ele fala o seguinte. Que 3 décimos do total de camisas produzidas de cada cor tem estampa na frente. Ou seja, 3 décimos das camisas brancas. Ou seja, 3 décimos de 3 quintos tem estampa na frente. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a 216. Aí, pessoal, eu vou fazer essa continha básica aqui. 3 vezes 3 vai dar 9. E 10 vezes 5 vai dar 50. Então, resumindo a história. 9 e 50 avos é igual a 216. E PC. Importante pra caramba. Pessoal, repete aí na sua casa. Apareceu o igual em contra o total. Método MPP. Não precisa usar X. Eu vou te ensinar a trabalhar com a própria fração. Apareceu igual em contra o total. E como é que a gente vai encontrar o total, pessoal? Pega o valor, você vai pegar o valor e vai dividir pela O de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Então, vamos lá. O valor 216, o valor numérico. Aí, eu vou dividir pelo de cima. 216 dividido por 9. Vai dar quanto? 24. Aí, eu pego o resultado e multiplico por quanto? Por 50. 24 vezes 50 vai dar quanto? 1.200. Então, pessoal, o que significa esses 1.200? É o total de camisas. Aí, pessoal, se eu tenho o total, eu tenho tudo. Se eu tenho o total, eu tenho tudo. Aí, eu vou apagar até essa partezinha aqui. Beleza? Eu vou apagar aqui essa parte para ter mais espaço. Porque agora eu vou finalizar aí a questão. Encontrei o total, aí, ficamos de cara para o gol. Qual é a jogada, pessoal? Ele está perguntando o número de camisas vermelhas com estampa atrás. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou encontrar a quantidade de camisas vermelhas. A quantidade de camisas vermelhas é 2 quintos do total. Então, eu vou pegar aqui 2 quintos de quanto? De 1.200. Facão aqui. 1.200 dividido por 5 vai dar 240. 240 vezes 2, 480. Beleza. Olha o inimigo agindo. Tem 480 lá na resposta. Só que essa não é pergunta. Ele está querendo a quantidade de camisas vermelhas com estampa atrás. Ele está querendo isso aqui. E como é que a gente vai encontrar a quantidade de camisas vermelhas com estampa atrás? Olha o que ele fala lá no texto. 3 décimos do total de camisas produzidas de cada cor tinham estampa na frente. E as demais, estampa atrás. Então, vamos lá. Estampa na frente. 3 décimos. Qual seria a fração que iria representar a estampa atrás? Vou até colocar aqui mais bonitinho. Vai pensando aí e coloca aí no bate-papo. Ó. Estampa na frente. 3 décimos. A pergunta é estampa atrás. Já te ensinei. É o que sobra. Se 3 décimos tem estampa na frente, 7 décimos vai ter a estampa o quê? Atrás. Aí, pessoal, vermelha com estampa atrás vai ser 7 décimos de quanto? De 480. Tudo lindo. Pou, pou. Vai dar 48. 48 vezes 7 vai dar 336. Então, pessoal, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra E de eu vou passar no TRF4. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. E agora eu peço alguns minutinhos da sua atenção. Então, pessoal, se você quer ter os mesmos resultados que a Renata, se você realmente quer ter uma alta performance em matemática e raciocínio lógico, no concurso do TRF4, cara, a solução está aqui. Fizemos esse curso com muito carinho. E esse curso do TRF, que estamos aqui oferecendo para vocês, ele está com 4 bônus, pessoal. Aí no material, você baixando o material, colocamos aqui o link do curso para vocês. Aí é só você clicar, pessoal. Clicando aí no link do curso, você terá todas as informações sobre o curso. Se você chegou até aqui, é porque realmente você está interessado. E claro, tem uma ou outra questão que de repente você viajou. Pô, é fato. Uma ou outra questão. Por quê? Você não tem a base teórica. Aquela questão da velocidade. Pô, Marcão, eu nunca vi aquela fórmula. Eu não sei nem por onde começar. Então, você vai aprender isso num curso teórico. Aqui é uma aulinha de resolução de exercícios. Agora, para você se aprofundar mais, você precisa de um curso teórico. Em outras palavras, você precisa fazer um investimento. Aí, pessoal, é o que eu falo para os meus alunos. Qual é a sua prioridade? Você quer dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho? Você quer dar uma qualidade de vida melhor para a sua família? Você quer mudar a história da sua vida? Você quer sair desse cenário aí de miséria, de repente, que você está? Cenário de pobreza? Você quer sair desse cenário? Pessoal, você tem que fazer um investimento em você. Eu já passei por isso, de dificuldades. Não tenho nem dinheiro da passagem para trabalhar. E, cara, o único jeito que eu encontrei, do pouco que eu tinha, era investir em estudo. Eu tenho que estudar. Eu preciso estudar. É a única forma de eu mudar a minha vida. Aí tem uma frase, né? Eu levei isso para a vida e que um amigo falou para mim. Pô, Marcão, você não tem como mudar o passado. Você não tem como mais mudar o seu passado. Mas você tem como mudar o seu futuro. E para isso, você precisa estudar. Pô, você está ruim de grana? Beleza, vai assistindo aqui os vídeos, as nossas aulas. A gente tenta ajudar aqui da melhor maneira possível. Mas, cara, assim que sobrar um dinheirinho, invista em você. Você precisa fazer um investimento em você para você mudar de vida. Por quê, pessoal? Às vezes, nós olhamos as pessoas de sucesso nas redes sociais, né? O ser humano é muito curioso, né? A gente fica ali olhando. Aí você olha o cara. Pô, o cara viaja todo ano para a Europa. Pô, o cara tem um carro de luxo. O cara tem uma vida épica, uma vida abundante. Uma vida abundante. O cara dá uma... Os filhos do cara estão nos melhores colégios. Nos melhores colégios. Então, pessoal. Nós olhamos muito o palco. Só que nós esquecemos dos bastidores. É aí que está a parada. Como é que esse cara chegou? O que esse cara fez? Quanto ele investiu para ter essa vida? A gente esquece disso. A gente só olha o palco. A gente não olha os bastidores. Quantas noites sem dormir, estudando, esse cara ficou para chegar, para ter essa vida? O que ele renunciou para ele ter essa vida? Para ele dar essa vida hoje em dia para a família dele? A gente não sabe. A gente só olha o palco. E, cara, a vida é assim. Só que fica a dica. Passe a olhar os bastidores. Se você tem uma referência, se você olha para uma pessoa, não com inveja, né? Você olha aquela pessoa ali, pô, caramba, o cara, pô, bacana, o cara passou em vários concursos, o cara, pô, estuda. Chega lá, humildade, pergunta, pô, como é que você conseguiu chegar aqui? Qual foi a sua trajetória? Então, pessoal, passe a olhar os bastidores. Não olhe só o palco. O palco é mentiroso. O palco, ele vai te iludir. Olhe sempre para os bastidores. E a solução está aqui, pessoal. Eu vou deixar o nosso telefone de contato. Caso você queira algumas informações sobre o nosso curso. Vou colocar aqui, ó. 021-97-0044-133 Para você entrar em contato com a gente. Até mesmo se você for fazer outro concurso. Será um prazer conversar aí com vocês. E também deixamos aqui, na descrição do vídeo, Olimpo, né, do curso. E dê mais informações. O material da aula, se você não baixou. Aí fica a seu critério. Beleza? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem que eu estou levando aí, estou colocando, né, estou repetindo ela em vários aulões. Olha que mensagem bacana. Lembre-se, ó, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Ou seja, o céu é o limite, pessoal. Se você levar essa mensagem contigo, o céu é o limite. Por quê? Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Legal? Pessoal, um forte abraço. Espero ter ajudado. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado, pessoal. Com licença. Obrigado.